A gente hoje vai abordar Aldous Huxley e a filosofia Pernini com seus elementos introdutórios e a natureza da base. Bem, vamos então aqui remontar um pouco a uma das últimas exposições dos temas do mês passado, quando o Simval, em um certo momento, trouxe para nós a questão 222 do Livro dos Espíritos, se eu não me engano é esse o número, em que, antes, uma pergunta de Kardec sobre os temas que a doutrina espírita aborda, os dogmas, enfim, todos aqueles conteúdos, qual era a natureza deles? E os Espíritos respondem que eles são tão antigos quanto a humanidade, existem desde a origem da humanidade. Ora, isso então nos remete a uma via de análise e de discussões que estão interligados com o que, no livro de nosso querido amigo e mestre Léon Denis, que foi o segundo Kardec, ele fala em termos da doutrina secreta. Ele chama no seu livro... Ai, meu Deus, agora me escapou o nome do livro. Ele chama... Ai, meu Deus, não é o que é o Espiritismo, me escapou agora o nome, perdão. Ele chama de A Doutrina Secreta em um de seus estudos. Eu vou tentar lembrar o nome do livro e depois digo a vocês. Alguém aqui está me ajudando. Deve ser uma memória auxiliar. Depois da morte. Obrigado, Raimundo. Muito obrigado. Gente, quando a velhice vai chegando é difícil. Então, no livro Depois da Morte, Léon Denis fala sobre a doutrina secreta. E a doutrina secreta é justamente esse perfilhar que ele faz a partir dos pensamentos hinduístas, dos pensamentos dos gregos, dos pensamentos dos egípcios. Enfim, todas essas informações e conteúdos espirituais que perpassam a humanidade. E a gente, então, encontra em uma fonte fora do Espiritismo justamente o tema da filosofia perene. A filosofia perene é abordada em alguns dos seus pontos no livro de mesmo nome, A Filosofia Perene, escrita por Aldous Huxley. Então, o nosso mote desse mês, que é a tentativa de encontrarmos aproximações entre o Espiritismo e a filosofia perene, que é essa tradição espiritual que está imersa nos grandes sistemas de pensamento espiritual de todos os tempos, em todas as épocas, em todos os países e culturas, a gente vai tentar ver alguns dos elementos da filosofia perene, não podemos encerrar todos, quer dizer, abarcar todos, alguns deles durante esse mês de agosto, com minha exposição, a de Simval na próxima semana, a de Marconi no dia 20, e, finalmente, o Rodrigo no dia 27. Vamos tentar, então, fazer essas aproximações e ver as aproximações da filosofia perene com o próprio Espiritismo. Bom, vamos, então, começar aqui com os nossos slides e vamos para os elementos introdutórios, falando do próprio Huxley. Quem foi Huxley? Vocês estão vendo aí uma imagem muito jovem dele, ainda na sua juventude, vocês estão vendo aí que ele nasce em 1894 e morre em 1963, foi um escritor inglês que publicou obras importantíssimas, como, por exemplo, o admirável Mundo Novo, que é uma distopia mostrando-nos um mundo futuro realmente distópico. e escreveu Iceland, que é, pelo contrário, uma utopia ou um mundo ideal. Ele foi reconhecido como um dos principais intelectuais da sua época, teve nomeação para o Nobel de Literatura por sete vezes, foi, sobretudo, um intelectual humanista e pacifista e ele cresceu muito interessado nas questões místicas e filosóficas. Escreveu, por exemplo, essa obra que vamos aqui estudar, alguns dos tópicos dessa obra em 1945, que é a Filosofia Perene, e que busca as semelhanças entre o chamado misticismo ocidental e o misticismo oriental. Então, a tentativa que Huxley faz é identificar exatamente essas semelhanças para poder ter o fundo do que chamamos de a Filosofia Perene. Vocês veem aí um retrato dele, já um pouco mais maduro. E vamos, então, para entender introdutoriamente o que é a Filosofia Perene. Leibniz, que foi um filósofo e matemático, enfim, um intelectual, um dos gênios do século XVII, cunhou essa frase, esse termo, e ela tem um caráter imemorial e universal. Na sua metafísica, portanto, a Filosofia Perene é uma filosofia de metafísica, ou seja, se ocupa de questões transcendentais, ela busca o conhecimento de uma realidade divina no mundo das coisas, vidas e mentes. Portanto, o foco da Filosofia Perene tem, por centralidade, uma divina realidade. tem também uma psicologia que vai buscar na alma, quer dizer, no ser humano, na essência humana, algo semelhante à divina realidade ou idêntico a ela. E também ela tem um aspecto ético que coloca a última finalidade do homem no conhecimento da base imanente e transcendente de todo ser. ou seja, a ética da Filosofia Perene está voltada para o reconhecimento do elemento divino em todo o ser humano, já que o que ele chama de a base, nós vamos ver, é justamente a noção de Deus e de divindade. No caso, a imanência e transcendência de todo o ser como filho de Deus ou como sendo originário de Deus. Então, não precisamos aqui nem fazer um grande esforço para vermos que o espiritismo, a doutrina espírita de partida está dentro dessas questões. Ou seja, a doutrina espírita tem na metafísica da realidade de Deus exatamente esse reconhecimento de que ele nos permeia tudo. Somos uma produção de Deus, somos de origem divina e Deus está presente em nossa vida através das suas leis. Sim, é natural que também o espiritismo nos propõe uma psicologia no sentido não de uma disciplina de estudo, mas de um entendimento psicológico do ser humano de que temos uma realidade transcendente e imortal após a nossa condição de seres criados à imagem e semelhança de Deus. E não precisamos falar dessa ética, ou seja, com base da nossa natureza imortal espiritual, da nossa similaridade com Deus e da nossa perfectibilidade se impõe uma série de condutas éticas a todo aquele que tem profitência espírita. Bem, na introdução do livro, o nosso Huxley, ele esclarece que os elementos da filosofia perene estão presentes em todas as tradições dos chamados povos primitivos em todas as regiões do mundo. Então, vamos encontrar os aspectos mais fundamentais da filosofia perene espalhados por todo o planeta. É o que, provavelmente, o nosso Jung chamaria de o que está inscrito num consciente coletivo. E o que Kardec vai colocar para a gente como de natureza inata, é inato o homem, porque a filosofia perene como expressão da verdade, expressão dos fatos da verdade eterna, elas estão inscritas em nós, portanto, independente de onde nascemos, de onde estejamos, nós vamos ter esses registros. Mas, o desenvolvimento da filosofia perene, quer dizer, os argumentos, o refinamento, a compreensão mais delicada, mais profunda, mais vasta, vai ter o desenvolvimento do que ele chama de religiões superiores. O que ele chama de religiões superiores? Os intelectuais da ordem de Huxley consideram que você tem diversos tipos de religiões, todas elas naturalmente válidas, mas as religiões superiores são aquelas que fogem da ritualística, fogem dos apregoamentos, fogem da tentativa de sedução popular, do proselitismo, e conduz os indivíduos ao mundo interno, ao mundo psíquico, a uma busca do imanente transcendente da divindade em si para a atualização dessa possível divindade. E ele fala que uma versão da filosofia perene já tem mais de 2.500 anos, isso aí é referência da sua introdução em 1945, portanto fala de muito tempo em que ela foi escrita. Mas a gente pode pensar que civilizações mais anteriores ainda já faziam referências aos fundamentos da filosofia perene. Ele aqui está sendo a meu ver até bastante modesto. Bem, ele por sua vez diz que os temas da filosofia perene foram muito trabalhadas e foram muito discutidas pelas tradições religiosas e nos principais idiomas da Ásia e da Europa. Então, a gente vê aí o espalhamento dessas ideias, desses temas, seja por contatos culturais, seja por experiências pessoais, místicas, mas que encontram um fundo, encontram uma qualidade similar entre esses experimentadores, esses experienciadores místicos mais profundos e a sua tradução da experiência por meio dos temas da filosofia perene. Então, Ásia, Europa e, podemos dizer, em outras partes do mundo, menos conhecidas. A filosofia perene vai se ocupar dessa realidade una, quer dizer, a realidade de Deus e a nossa possibilidade de fazer unitividade com Ele, divina, inerente ao múltiplo mundo das coisas, vidas e mentes. Então, o principal fundamento da filosofia perene, podemos dizer, é a realidade da criação oportunizada por um criador, por um ser divino, por uma realidade divina. e a natureza dessa realidade, ela somente pode ser direta, imediatamente apreendida por os que cumpriram algumas condições, fazendo-se amantes desta realidade divina, não é amantes no sentido comum da palavra, amantes desta realidade divina, amantes desta busca mais profunda, que se tornaram puros de coração e, olhem só, pobres de espírito. Pobre de espírito aqui é os que se desvestiram da vaidade do eu ou do ego, os que se retiraram das seduções egóicas e que se entregaram às buscas de Deus, da divindade, do significado da vida, tornando-se, portanto, humildes de coração, humildes intelectuais, fazendo-se pequenos ante a grandeza de Deus. Então, a gente vê que a filosofia perene encontra uma ressonância bastante grande com os propósitos da nossa própria doutrina espírita. Os que, de primeira mão, vieram a colocar a filosofia perene, a traduzir a filosofia perene em ensinos, foram pessoas que experimentaram estados muito profundos da metafísica, da unitividade e, comumente, foram conhecidas por santos, profetas, sábios ou pessoas iluminadas. E aí, eu retomo aqui uma lembrança de como trabalhamos aqui a questão da iluminação espiritual. Acho que algumas pessoas que vêm nos acompanhando aqui nas quintas de estudo estão lembradas que um dos primeiros momentos de estudos nossos foram acerca da questão da iluminação espiritual. Exatamente isso que o Huxley propõe. Ele propõe que as pessoas que tiveram esse processo de iluminação, quer dizer, que tiveram uma experiência de um contato com a divindade foram as pessoas que mais significativamente puderam expressar essa natureza da filosofia perene, puderam dizer dessa natureza perene. Porque sábios ou profetas também são contactadores dessa realidade mais suprema, mas os sábios comumente podem constituir sua sabedoria através da observação, através da experiência de vida, através da intuição. Os profetas porque são tomados por forças mais profundas, por forças taumatúrgicas, enfim, mediúnicas, como a gente chama, do espiritismo, mas o iluminado comumente é o indivíduo que segue uma certa disciplina espiritual nas buscas. Lembrando aqui dos dez estágios da iluminação Zen que já tratamos nos nossos estudos da quinta-feira algum tempo atrás. Portanto, aos iluminados é que o nosso Huxley atribui boa razão para saber o que falavam. Então, os iluminados falam de uma experiência que é traduzida pelas realidades da filosofia perene. e ele, ao fazer a coletânea ou o compêndio dos ensinos retirados desses iluminados, principalmente deles, embora também tenham santos ou profetas, sábios, mas de preferência desses iluminados, é porque eles sabiam o que falavam. Era a experiência direta procurando ser traduzida por termos que acabam sendo da filosofia perene e não de filósofos profissionais ou literatos que, segundo ele, muitas vezes não têm a condição de entender a profundidade, a agudeza espiritual do que está expresso na filosofia perene. Vamos, então, começar com o primeiro, um dos primeiros pontos, aliás, é o primeiro ponto, depois da introdução, vem a primeira abordagem do compêndio de Huxley que ele chama de A Natureza da Base. É o primeiro grande tema. E a gente vai ver aqui que, em certos momentos, vamos tratar de alguns termos que nos parecem bastante abstratos e de paradoxos que, às vezes, dificultam a nossa forma de entendimento, porque nós, do mundo ocidental, e nós, do mundo judaico-cristão, e nós, da doutrina espírita, somos muito orientados a um entendimento mais linear e direto dos ensinos espirituais. E essas experiências místicas, transcendentais e iluminativas, elas, às vezes, tentam expressar vivências que não encontram suporte na linguagem. A gente vai ver isso mais adiante. Mas, a Huxley começa nos dizendo que a divina base é um absoluto espiritual, é inefável quando se fala de pensamento discursivo. O que é que isso quer dizer? Que é impossível se dizer desta divina base, desse divino fundamento. Quando ele está falando de divina base, ele está falando do que ele chama de Deus. É o fundamento, o elemento que impulsiona. É o momento zero do universo. É a causa encausada. É o criador incriado. É isso que ele chama. ele está chamando de divina base. É a base que é onde começa tudo. E ele diz que é um absoluto. É de natureza espiritual. Inefável porque você não tem como, em termos da linguagem humana, dizer disso. Se não de forma muito distante. Mas, algumas pessoas que são chamadas iluminadas, eles podem ter tido experiências diretas e absorveram essa experiência. É o que a gente trabalhou lá nos dez estágios da iluminação espiritual. Quem nos assistiu naquela época deve lembrar-se do que eu falei. Olha, nem todo mundo consegue chegar até o quarto estágio. Chegar ao décimo são para os lamas, os iluminados, são para as pessoas que fizeram grandes experiências humanas e espirituais. Então, ele diz, é o Deus sem forma da fraseologia mística, hindu e cristã. É o Deus desconhecido dos gregos e por aí vai. Então, o que a gente vê? Que esse Deus do qual fala a filosofia perene é um Deus que não é persona, não é indivíduo, não é um ser na condição que nós, como humanos, pensamos. Ele é indizível, ele está fora das palavras e ele só pode ser apreendido pela experiência direta. Isso está perfeitamente conforme os estágios da iluminação espiritual. E essa experiência direta, quando ela se transforma em palavras, quando ela se transforma em discurso humano, em pensamento discursivo, claro que ela perde as qualidades originárias, porque Deus está fora da linguagem. E quando a gente vê aquela que me parece uma das mais extraordinárias aberturas de obra de pensamento humano, continua a dizer, que é a questão número um do livro dos Espíritos sobre o que é Deus e a magnífica resposta, extraordinária, linda, maravilhosa, eu tenho paixão por aquela resposta, que os Espíritos dão uma Kardec sobre o que é Deus, como a causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo, então, é este Deus inefável de que fala o nosso Huxley. Só que foi tentada uma tradução dos Espíritos, mas quando a gente se defronta e olha essa resposta em contraste com o que sempre falamos de Deus, na nossa formação comum, no nosso cristianismo comum, é um absurdo, porque fica para nós um Deus sem cara, sem barba, sem trono, sem cortes celestiais, fica uma causa criadora, que ao mesmo tempo tem inteligência, que ao mesmo tempo exprime amor, mas não da maneira que pensamos, e isso nos desconcerta. por isso que a questão número um do livro dos Espíritos continua sendo ignorada por muitos de nós e incompreendida por muitos de nós. Vamos retornar então a Huxley. A razão final da existência humana, portanto, é proceder a esse conhecimento unitivo de Deus ou do que chamar ele de divina base. mas isso só se consegue quando a gente morre para o ego. Olhem só que coisa extraordinária. É por isso que a gente tem tanta dificuldade em empreender as bursas espirituais mais substantivas, mais importantes. Por quê? Porque comumente a gente não morre para o eu. A gente tem uma imensa dificuldade de abandonar o eu. a gente mantém o nosso eu muito substantivo, muito substancioso, muito forte. E para que a gente possa entender essa razão da existência humana como sendo a compreensão ou conhecimento unitivo de Deus, da divindade, do que é a nossa vida no universo e nossa relação com aquele que a tudo cria ou crê, como prefere Huberto Roden, a gente tem que morrer para o eu. A gente tem que ir deixando coisas de lado que a gente não consegue. E aí eu lembro o comentário evangélico que fizemos na terça-feira sobre não se pode servir a Deus e a mamão. Olhem como as coisas estão conectadas. Então, para chegar a esse conhecimento unitivo, naturalmente, você tem oportunidades continuamente oferecidas para que a gente finalmente possa se convencer ou se advertir, se observar quem realmente nós somos, que não é o nosso ego, que não é esse nosso eu. Esse nosso eu que parece muito sólido, esse nosso eu que parece muito bacana, esse nosso eu que a gente cultiva muito, que a gente narcisa tanto, ele não é o que realmente ou quem realmente nós somos. Nós somos uma natureza essencial, espiritual, de condição divina que nos pensamos ainda como seres encarnados. E esse descondicionamento é que nos desafia através do tempo e das encarnações. Até o ponto que a gente se identifique com esse eu, com essa mascareta que todos nós temos, do Rui, do Aloysio, da Ana Cristina, do Antônio Carlos, da Bia, da Bruna, da Celi, do Gilvan, do Raimundo, da Maria José, quando ele se convencer de que não é isto, que isto é apenas uma roupeta, é uma passagem, é uma máscara que a gente veste, um grande trânsito humano, talvez estejamos mais propiciatórios para o conhecimento unitivo da base ou da realidade básica do universo que é a divindade que é Deus. Enquanto isso, a gente vai sem saber exatamente o que é isso e vai meio perdidos, batendo aqui, ali, acolá em termos dessa busca. Então, só alcançamos esse conhecimento unitivo de Deus quando, de alguma maneira, em algum grau, nos assemelhamos a ele. Quando deixamos que o reino de Deus, olha o que Jesus falava, venha fazendo com que este reino de personalidades mortais se vá. Então, enquanto nós não conseguimos fazer isto, a gente não anda no conhecimento de Deus, que é, e quando ele fala conhecimento, vamos aqui descolar um pouco as palavras. Conhecimento de Deus, não é o conhecimento intelectivo, não é a cognição, não é o poder descritivo, não é a experiência discursiva de Deus, tá, gente? Esse conhecimento que ele está falando aqui é o conhecimento da experiência direta, é a experiência unitiva. Eu, se tivesse que traduzir Huxley, do que estou entendendo que ele está propondo nessa obra, eu preferia ao invés de conhecimento dizer que é a experiência direta. Nós fomos criados para, em passando por todos os estágios da evolução, do mineral até o homem, do homem até a perfectibilidade, toda essa trajetória ao longo de milhares, milhões, bilhões, trilhões de anos, em diversas galáxias, planetas, sistemas, solares, o que seja, tudo isto é para nós podermos voltarmos a nos integrar a Deus. Esse é o grande telefinalismo, que eu chamo também de teofinalismo, ou seja, é o finalismo orientado para Deus, para o retorno a Ele, para estarmos nele, e quando estivermos nele, sem sermos ele, porque não conseremos, vamos servi-lo, fazendo como ele faz, não com tudo que ele pode fazer, porque ele está acima de nós e é a primeira de todas as coisas, mas agindo como ele, agindo como Deus, sem sermos Deus, porque ele é o único, vivo e verdadeiro, mas é essa a finalidade da existência, então precisamos passar muitas existências para superar esse apego que nós temos o nosso próprio eu, imagino que cada um de vocês que estão aqui me ouvindo estão aí atrás de suas câmeras, deitados em cama ou sentados no sofá ou ouvindo ou de alguma forma discutindo, todo mundo está muito ciente do seu eu, eu, eu sou fulano, eu sou cicrano, mas isso é uma máscara, repito, isso é um vaso, isso é uma aparência externa, isso é um vidro de perfume, a essência que somos nós é o perfume, é o que está dentro do vaso, eu prefiro até o vaso, porque é o vazio que tem dentro do vaso, não é? Bem, vamos voltar então aqui à proposição de Huxley, ele aí vem dizer, bem, todo o processo que as religiões empreendem, todo o processo que as religiões fazem em busca de normatizar condutas, em termos de fazer melhorias de condutas, ou coisa que o valha, comumente encontra muito respaldo na ritualística, a ritualística, claro, vai ajudar a melhorar comportamentos, ajuda a melhorar condutas, mas a ritualística ela não é o objetivo em si, não é? deste encontro com a natureza da base, ou deste encontro com a base, ou deste encontro com a realidade divina. Então, muitas religiões, elas, nas suas formalidades, nos seus formalismos, fazem da ritualística um processo muito forte, não é? Muito essencial, como se fosse a grande âncora da experiência com o divino. E este é um equívoco. Neste ponto, para nós espíritas é uma coisa extraordinária, de pleno acordo. Olhem só a concepção do Kardec e do Espírito da Verdade, quando destitui o Espiritismo de todo e qualquer formalismo, de toda e qualquer ritualidade, de toda e qualquer hierarquia. Olha que coisa extraordinária. Entendam como a nossa doutrina é magnífica. pena que ela seja tão achincalhada, ela seja tão desgastada pela formação de certas organizações, de certas estruturas que procuram entabular hierarquias e procuram impor formalismos desnecessários, absolutamente desnecessários na sua prática. porque Kardec diz que o Espiritismo não tem hierarquias, não tem chefes, não tem papas, não tem estruturas centrais. Ele propôs uma estrutura central, quer dizer, um órgão centralizador do Espiritismo, muito mais naquele momento para poder organizar as ideias e poder fazer ou continuar a fazer o trabalho da universalização do ensino dos Espíritos através da captação ou da capturação dos ensinos que estariam espalhados, mas não no sentido hierárquico de que aquilo ali seria um papa para o Espiritismo. Então, essa proposição kardeciana é uma proposição extraordinária e está aqui de pleno acordo com o que a gente vê na filosofia perene. Ou seja, se nós saímos da ritualística e fazemos essa busca de uma forma mais profunda e sincera, nós estamos fazendo o que Kardec propõe e este e a filosofia perene o que Jesus nos ensina. Quando ele chega para a mulher do poço e diz sim, muitos adoram a Deus no monte Galizim, outros no templo de Salomão, mas em verdade vos digo que Deus deve ser adorado em sua natureza no altar íntimo do coração em qualquer lugar e não aqui ali ou acolá. Ou seja, Jesus dizia exatamente isso. A própria filosofia perene falando pelos lados de Jesus, ou Jesus que é o portador da filosofia perene falando e ensinando exatamente isso. Então, a ritualística não é o fundamento da busca. Pode ajudar e ajuda. Muita gente precisa do legalismo ritualista. Se sente legitimado nisso, mas não é realmente o que é o fundamento dessa busca. As coisas então vão caminhar melhor quando, olha aí, o transcendente onipotente Deus pessoal é cuidadoso também como um pai amante. Então, é óbvio que quando a gente pode dar uma feição a Deus como um pai, mesmo assim, que já não precisa da ritualística, que não vai nos punir porque não estamos cumprindo o ritual, porque não vai nos punir porque não estamos pagando o dízimo, que não vai nos punir porque não vestimos roupa branca, preta, amarela, verde, vermelho, azul, que não nos punirá porque não temos um vigário para ocupar o seu lugar ou de Jesus Cristo na terra ou do lama, que não vai nos punir porque a gente não é perfeito, que não vai nos maltratar porque a gente não tem uma crença nele, que não vai escolher A em função de B, que não vai matar um povo A porque o povo A não acredita nele, mas vai privilegiar o povo B que acredita nele, vai fazer esse povo predominar sobre todos. Olhem que este pai transcendente, pai amante, um pai que ama esta fonte criadora, esta base que ama a todos os seus, independente de crer nele ou não, é algo que transcende, e transcende até no sentido literal, porque observem como alguns nossos companheiros, a gente chama assim formalmente, eu sou muito claro, eu não considero meus companheiros quem usa Jesus de forma muito remota ou que se dizem cristãos e fica citando mais profetas do antigo testamento ou fica citando mais a bíblia do que o próprio Jesus, para mim cristão é aquele que tem Jesus na centralidade, pelo menos da sua fala, da sua retórica, se nem isso tem, não é cristão, é judeu velho, reencarnado, outra coisa qualquer lá, biblista, mas não pode ser cristão, para ser cristão você tem que ser cristófilo, você tem que ser cristamante, tem que amar o Cristo, você tem que ter um Cristo pelo menos nos lábios se não tiver no coração, já é um grande começo, melhor do que não tem nada, então, para para aqueles que realmente entendem a natureza de Deus, a natureza de Deus como amor, jamais se atribui privilégios como a gente vê em algumas áreas ditas cristãs, que era a crítica que eu estava fazendo, eles se acham os eleitos, eles se acham melhores que todo mundo, eles se acham redimidos, a ponto de tratar os que não são da sua fé como criaturas, e assim como filhos de Deus, olha só, não é? a petulância que nisso há, e Deus é um pai amante, no sentido de que nos ama, não um amor no sentido que nós queremos traduzir humanamente, é uma outra forma de amor que para nós é indizível, mas que é amor, isso está muito bem explícito por João no seu evangelho, Deus é amor, não é? Então, é um amor diferenciado, não é um amor comum, não é um amor da prática comum, um amor do entendimento humano, não é? É uma outra forma de amor. Então, quando a gente vê aqui, justamente, esse entendimento de um Deus que transcende, que ele é um onipotente, que ele é pessoal no termos de ser amante, no termos de ter amor pelos seus filhos e ser cuidadoso, sim, o caminho é melhor, porque a gente não vai ficar preso à ritualística, não vai ficar preso a regras, ao cumprimento estrito de passos para alcançar a divindade. A gente vai ter com ele a relação que Jesus teve, qual foi a relação que Jesus teve com Deus no Abá, o Aba, o Aba, que Jesus falava. O Pai Nosso começa com um Aba. Essa expressão Aba, do aramaico, é uma expressão macia, é uma expressão delicada, é uma expressão dulçorosa. O aramaico era um dialeto muito rude, porque era um dialeto campesino, não era o hebraico falado pelas classes dominantes da Judéia, era um dialeto campesino, era uma decupação do hebraico. Então, comumente, as palavras aramaicas eram muito rudes, o que retratava a realidade da vida rude, das pessoas rudes. Jesus falava muito em aramaico, mas provavelmente ele também falava muito em hebraico e provavelmente ele também falou muito em grego, isso não consta, mas provavelmente ele ensinou também em grego, entendia grego e latim. Primeiro, porque ele tinha facilidade de aprender linguagens. Segundo, porque até pela vida encarnada, Jesus foi viver em Alexandria, deve ter vivido em Alexandria até 10, 11 anos de idade com os pais, então, aprender muitos idiomas, que Alexandria era um ponto importante, fundamental, no oriente daquela época. Então, Jesus deve ter aprendido muitas linguagens, muitos idiomas, mas ele usa comumente o aramaico, mantém-se fiel à sua origem e o termo aba é um termo doce, é um termo amoroso, cuja tradução não é meu pai, ó pai, o pai distante, é meu paizinho. é um diminutivo de pai e mais, chamando de meu, é meu paizinho. Então, o pai nosso começa, meu paizinho, ou meu pai amado, meu pai querido, meu doce pai, algo assim, não é pai que estás nos céus, né? Aquele pai que está lá sentado na sua majestade, no seu trono e que a gente aqui tem mente morrendo de medo, diz, meu Deus, eu vou me dirigir agora a Deus no pai nosso, né? Não. O pai nosso é um poema, o pai nosso é um belo poema, né? É a oração mais bela que existe no universo que a gente conheça. Não existe a oração mais linda que o pai nosso, por isso que o pai nosso é sagrado, o pai nosso não pode ser rezado quando a gente vai em certos espíritos, certos seres espíritas, aí vai abrir a reunião e agora nós vamos rezar o pai nosso. Pai nosso que está nos céus santificado, seja o vosso nome, venha a nós do vosso nome, seja feita a paz da vontade assim na terra como no céu. O pai nosso de cada dia não dá hoje para nós. Não, não é assim. O pai nosso tem que ser degustado. Cada frase tem que ser pensada e dita com mais profundo da alma, do espírito, do coração, da mônada, da setelha. Por isso que não é prece para qualquer momento, não é? É uma prece que eu, por exemplo, só enuncio quando eu estou em estados que eu sinto que estou mais unitivo, mais profundo, não é? Mais espiritual, porque nem sempre estou. Eu sou um espírito atormentado, como vocês sabem. Então, resultado, não é toda hora que eu rezo o pai nosso, porque eu considero uma poesia profunda que foi a prece ensinada pelo mestre, não é? Então, é a prece suprema. Não pode ser tornada uma... Da mesma forma, até a Ave Maria, que é uma parte magnificada. Mas a Ave Maria é humana, foi feita pelo anjo Gabriel, mas o anjo Gabriel não é Jesus. Mesmo assim, mesmo assim, é outra prece que a gente também tem que ter cuidado. a Ave Maria é cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita o seu vazio entre as mulheres, bendita o fruto do bóssimo de Jesus. Não é? Não. Isso é ritualística. Então, Jesus fala de Abba, meu paizinho, meu pai querido, meu pai amado, que estás no esplendor da criação, dos céus, da terra. Seja santo o vosso nome. E aí vai. Então, o que a gente precisa às vezes cumprir é que a experiência espiritual leva-nos também, além de um Deus transcendente, também é um Deus mais pessoal, mas um Deus com quem mantemos uma relação de amor e não de temor. Mas também não é uma relação de destemor, tratando Deus como eu trato o meu amigo ali da mesa de bar. Bem, a completa transformação da consciência advém quando se pensa em Deus como propõe, né, a filosofia perene, ela afirma que é. Ou seja, como um Deus imanente e transcendente, suprapessoal e pessoal. E quando as práticas religiosas estão adaptadas a esta concepção. Ora, é justamente aí que a gente vê que, no capítulo sobre Deus, a gente abre com a pergunta número um do Livro dos Espíritos, que é este Deus suprapessoal, quer dizer, eu vou aqui dizer um termo, não é nem suprapessoal, nem transpessoal, é absolutamente fora de qualquer pessoalidade, né, porque Deus é apresentado como causa. Então, quando Deus é visto nessa magnificência, nesse tamanho, nessa dimensão, a gente está vendo quanto estamos próximos da filosofia perente. Mas, mais adiante, sobre as qualidades de Deus, a gente vai ver que aí Kardec coloca Deus dentro das características máximas das virtudes humanas. Então, torna Deus mais pessoal. E aí, o que é que o nosso Huxley diz? Que é exatamente isso, o que os grandes orientadores e guias da humanidade fazem. Porque nem todo mundo suporta esse Deus suprapessoal. Nem todo mundo suporta a ideia desse Deus imanente e transcendente que está além da experiência mais direta da pessoa. Então, para que não haja prejuízos, você transforma Deus em uma coisa mais pessoal. E, claro, com aquela demonstração de Deus de um pai amante. É por isso que no livro dos Espíritos a gente vai ver como Kardec vai dizer tudo é supremo em Deus, bondoso, misericordioso, justo, enfim, essas qualidades que são humanas, de pessoas humanas, mas colocadas no superlativo ou então no absoluto. Como, aliás, Kardec prefere, no absoluto. se a gente puder ter uma prática religiosa que se adapte a estas concepções, a esta concepção, então, a gente vai poder transformar a consciência. E é isso exatamente que o Espiritismo faz. Quando Kardec nos diz todas as concepções espíritas têm que ter como resultado a melhoria moral e evolução moral das pessoas, dos seus profitentes. Bem, vejamos aqui um trecho que fala sobre essa questão da base em São João da Cruz. Olhem só. Um dos maiores favores concedidos à alma nesta vida é a faculdade de ver distintamente e sentir profundamente que não pode compreender a Deus de modo algum. Olhem só, o que São João da Cruz, amigo e companheiro de Tereza de Ávila, os dois grandes místicos da Espanha do século XV. Um dos maiores favores concedidos à alma nesta vida é a faculdade de ver distintamente e sentir profundamente que não pode compreender a Deus de modo algum. Ou seja, Deus é inefável. Deus não é compreensível porque para compreender Deus a dívida é de discurso e Deus está fora do discurso. É esta a beleza da mística de João da Cruz. Ele teve uma experiência direta e ele viu que pela experiência direta não se trata de compreensão porque compreensão é discurso, compreensão é raciocínio, compreensão é lógica e Deus está fora da lógica e do raciocínio. Essas almas se parecem aos santos do céu onde os que o conhecem conhecem a Deus com mais perfeição percebem claramente que ele é infinitamente incompreensível. Olha que maravilha! Deus é infinitamente incompreensível pois aqueles que têm uma visão menos clara não percebem tão claramente como esses outros quão grandemente transcende sua visão. ou seja só com a visão direta ou melhor com a experiência direta se pode não compreender Deus mas ter contato com essa presença divina e o que é que isso nos lembra nos dez estágios da iluminação espiritual que no nono estágio você entra no círculo vazio a representação no círculo vazio e o que é desculpe no oitavo estágio é a compreensão ou melhor é o contato direto com Deus no vazio do eu e é isso que João da Cruz fez João da Cruz mais do que Tereza de Ávila porque Tereza era inquieta Tereza precisava criar coisas fazer coisas João foi mais contemplativo e João da Cruz ele fazia um esponsalício com com Jesus Cristo com Cristo não é se Francisco de Assis se casou com a dama pobreza se Francisco de Assis casou-se com a dama pobreza João da Cruz fez esponsalício direto com Cristo porque era mediando Jesus com a pobreza com os desertados do mundo que Francisco encontrava Jesus já João da Cruz ele busca o que ele faz ele clama pela presença do esposo e ele tem todo um processo místico em que ele está aí aberto a presença desse esposo a uma experiência direta com Cristo então ele diz bem não é possível compreender a Deus Deus é incompreensível infinitamente compreensível porque ele é um infinito então não se pode compreender o infinito na sua totalidade a gente entende partes dele mas não na sua totalidade é disso que João está nos falando penso eu bem para a maioria de dirigentes de almas eu já tinha falado isso sejam católicos ou hindus podemos falar também de Kardec como espírita era pura loucura recomendar o culto de Deus sem forma as pessoas que se encontram em condições de compreender somente os aspectos pessoais encarnados da base divina é exatamente isso é por isso que Kardec vai no livro dos espíritos se tornar Deus mais compreensível ele atenua o peso o grande peso da extraordinária olha gente quando eu falo isso me perdoe que eu sou apaixonado por aquela questão do verão no livro dos espíritos todo mundo sabe disso já escrevi artigos sobre isso eu acho uma coisa mais linda eu acho uma das coisas mais geniais que já se escreveu eu não sou de muita leitura mas acho uma das coisas mais geniais que já se escreveu que se perguntou e que se respondeu tá mas aí aquilo é muito pesado né para um mundo judaico cristão católico ritualístico com Deus encarnado Deus encarnado na figura de Jesus o espírito santo encarnado na figura de Jesus Jesus materializado e crucificado se você tira isso e tira Jesus da jogada de Deus o espírito santo da jogada de Deus e deixa Deus como essa causa como a inteligência primeira as pessoas se desarmam psicologicamente porque nós estamos acostumados a um discurso de deuses ou Deus em encarnações como Brahma Putra como Vishnu como não a Krishna como Krishna como Jesus então quando Kardec sabiamente a gente vai entender porque aqui ó através da proposta né do 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 Huxley quer dizer como um dirigente de almas Kardec então vai dar forma para que as pessoas possam contactar com esta realidade divina através de uma forma sem o que elas vão ficar perdidas mas isso demonstra também ainda a nossa imaturidade demonstra ainda a nossa pouca substância espiritual nosso atraso né a gente fala muito de que os primitivos usavam pedras flores plantas árvores né tótens para falar dos seus deuses e nós ainda precisamos de um deus encarnado nós precisamos de um deus pessoa sem isso a gente se perde a gente acha que não tem pai a gente acha que não tem nada não tem ninguém que nada nos sustenta e deus como causa primeiro de todas as coisas inteligência suprema através de suas leis doze delas são estudadas por nós na parte terceira do livro dos espíritos ele age ele tem sabedoria só que a maneira como ele age não é a que nós esperamos como crianças como espíritos imaturos que a gente quer que a expressão de amor de deus por nós seja sempre nos dar o bem-estar que nossos egos querem e não é isso há o bem-estar quando a gente merece quando a gente faz por merecer a lei de causa e efeito quando merece a gente vai experimentar situações dolorosas como as que estamos agora na humanidade experimentando como família coletiva estamos à frente de uma tragédia de uma grande tragédia na humanidade há muito tempo não se vê morrer tanta gente e mais de uma forma ignara de uma forma maltratada de uma forma ignóbil no Brasil principalmente nos Estados Unidos também que são os dois grandes atrasos do mundo mas enfim parece que reuniram a lixeira espiritual e botaram nos Estados Unidos e no Brasil mas enfim o fato é que a gente ainda precisa desse Deus encarnado é por isso que preferem ver Jesus como Deus alguns chegam ao ponto de precisar do Papa para vicariamente ocupar o lugar de Jesus Cristo e de ocupar o lugar de Deus por sua vez ou do Espírito Santo porque ele encarna a trindade ele é vigário de Deus olha só qual é o título do Papa vigário de Deus o que é a vicariciedade é aquele que está em lugar de representando mas não é uma representação puramente simbólica é uma representação encarnada é por isso que as pessoas dizem que há infalibilidade papal o Papa fala é infalível porque ele está falando com Deus claro que hoje a gente não está mais acreditando nisso nem os católicos mas até 50 anos atrás na minha infância alguém que fosse dizer algo contra o Papa João XXIII era descomungado Frei Leonardo Boff foi enfrentar o Ratzinger que se transformou o Papa e ele foi ordenado a se calar ele quis deixar de ser padre para poder falar o que quisesse não permitiram até que ele se casou com uma mulher de quem ele era amante há muito tempo e aí tiveram que tirar ele da função de padre porque ele não queria mais ser sacerdote queria ser apenas teólogo filósofo que ele diz que continua a ser católico e cristão eu não sei porque ele continua a ser católico todo gênio faz bobagens todo grande homem tem suas besteiras continuar a ser católico imagine mas enfim um homem brilhante como Boff mas enfim a gente tem isso e o espiritismo não tem Deus encarnado porque nem Jesus é Deus na doutrina escrita todo mundo sabe disso Jesus não é Deus Jesus é o nosso modelo e o nosso exemplo de um irmão mais velho que já caminhou é aquele que nos guia que nos empuxa é a nossa grande locomotiva não é? vamos continuar aqui é um mestre Eckart um místico alemão que nos diz deve amar a Deus como não Deus não espírito não pessoa não imagem deve amá-lo como é o puro um absoluto separado de toda dualidade e em quem devemos eternamente nos fundirmos de nada em nada fantástico isso só o místico para poder tentar dizer no vigor do alemão clássico do alemão antigo mestre Eckart foi um filósofo e místico se eu não me engano no século 13 ou 14 não estou lembrando 15 enfim e mestre Eckart ele teve essas experiências místicas que ele tentava traduzir numa linguagem de Juxley é muito vigorosa mas também é muito abstrata e o que é que ele nos diz que olha Deus não tem dualidade Deus não tem contrapontos Deus é uno não é? Deus é uma um algo só não é? um algo único não é? e mais não é? olha só o que ele nos diz aqui ele é separado de toda dualidade em quem devemos eternamente nos fundir de nada em nada ou seja é no vazio que nós vamos nos fundir com Deus creio e aqui eu sei que tem algumas pessoas que já estão levantando a questão da doutrina panteísta que não se trata de panteísmo que é que a gente está falando de nos fundirmos a Deus num grande retorno que é o que fala o panteísmo a alma quando morre volta a Deus e se funde nela a pregação panteísta que é não espírita não é espírita não é doutrinária não não é isso o que a Katia está falando dessa fusão é da unitividade então nós nos unimos a Deus num vazio o nada como um vazio porque é preciso que a gente se transforme num elemento vazio lembrando novamente da palestra sobre os estágios da iluminação espiritual para mergulharmos em Deus naturalmente que essa experiência não é muito bem descrita pela doutrina espírita porque entendo que a doutrina espírita ela trata de um passo mais inicial da nossa experiência espiritual a doutrina espírita ela veio para nos alinhar com uma noção diferenciada de Deus de evolução de transformação espiritual e de ética cristã então quando vem o Espírito da Verdade junto com Kardec trabalhar em torno da doutrina espírita é para fazer uma retificação é para restabelecer aquilo que Jesus houver ensinado conforme ele havia prometido no Consolador então ele faz uma retificação ele organiza novamente as ideias mas as experiências espirituais mais profundas não são propostas pelo Espiritismo porque ele procura falar para o homem racional do século XIX do século XX do século XXI para o homem enquanto ele for pura racionalidade ou mais racionalidade e entendam que mesmo sendo assim o Espiritismo não é praticado na racionalidade pelas pessoas o Espiritismo em boa parte do nosso movimento é praticado de forma irracional que eu posso por favor Davi que é o nosso grande perguntador Davi estou vendo aqui pela telinha no final me pergunte o que é isso e de uma palestra que eu assisti me pergunte Rui qual foi a palestra que você assistiu que você diz que o Espiritismo é irracional guarda aí Davi por favor e me pergunte tá por favor lembrou da pergunta está lembrada da pergunta beleza eu estou falando com o Davi porque ele está aqui com a câmera dele ativada estou vendo que ele está assistindo ainda não dormiu eu acho que o resto da plateia deve estar dormindo bocejando desdobrado no terceiro mundo fica todo mundo com a câmera desligada que nem no centro espírita fica todo mundo ali fica todo mundo com a câmera desligada assim olhando fixamente para o palestrante mas vai fechando o olhinho e aí quando o outro bate o que é que está acontecendo não eu estou prestando atenção a palestra maravilhosa ele dá aquela roncada boa interesse enorme mas é olha se não for tudo bem eu estou cumprindo aqui com o meu dever e eu estou adorando porque adoro estudar esse tipo de coisa que desafia a gente a pensar e articular e etc então vamos lá muito bem Natália Trentinho Natália você é de onde o Espírito Santo é? não de onde você é? peraí deixa eu abrir aqui abre aí eu sou de Santa Catarina está vendo? uma catarina Florianópolis está vendo? ouvindo essa baianidade sou paranaense paranaense moro em Florianópolis tá bom então ouvindo essa baianidade toda aqui falando esse tralala adoro tudo aqui então o que é bacana porque a gente está vendo a gente se certifica a meu ver do quanto a nossa doutrina ela é fantástica ela é altamente poderosa no quanto a gente tem de beleza na doutrina espírita em alguns aspectos a gente não pode naturalmente se comparar com outras propostas espirituais acho que tem uma ancianidade incrível o processo zenbudista o budismo o hinduísmo esotérico aqui com S com o cristianismo esotérico porque é isso que a gente tem que entender a gente tem a face mais externa do evangelho a gente tem a face mais objetiva e óbvia do evangelho que já é difícil ser praticado e entendido mas o evangelho tem um esoterismo profundo que o pastorino na obra sabedoria do evangelho tenta dar conta e que nem todo mundo entende eu estou dizendo isso porque a gente estudou no NERF e nem todo mundo entendia a tranqueira lá do pastorino ele apelava para uma psicologia até junguiana que eu não gosto muito mas tudo bem tinha sua validade o fato é que a gente então tem essa dificuldade de entender os assuntos mais profundos e o espiritismo veio para proceder a uma retificação uma organização do pensamento espiritual a dar uma conexão a uma consistência ao pensamento cristão e juntando com outros elementos da tradição espiritual daí a questão 222 ela é tão antiga quanto a humanidade mas realmente em termos de outras buscas em termos de uma disciplina de uma proposição mais profunda ela não faz resulta de quem tem o conhecimento espírita de quem busca se aprofundar no espiritismo de quem entende as consequências morais do espiritismo vai arredondar nisso mas isso você precisa se dispor a absorver nesse nível se não você vai fazer o espiritismo de outra superfície é o que eu chamo o espiritismo do jantar é o espiritismo do café é o espiritismo da feijoada é o espiritismo da pintura mediúnica é o espiritismo fofê é o espiritismo das moças elegantes com cabelo de chanel e dos rapazes que estão vestindo bem agora vai tomando de bermuda para o centro também tem gente que vai de bermuda de short para o centro achando que está na praia na casa ou no bar espiritismo é um local religioso o espiritismo ou o centro espírita é um local espiritual em que a gente tem que evitar evitar o incentivo ao desejo carnal e short bermuda roupa apertada só para quem está morto mas para quem tem libido para quem tem desejo desperta sim fica todo mundo excitadinho na hora que não deve deixa para outra hora sai do portão faz o que você quer naquela hora ali não ali é hora lugar de oração de prece recolhimento aprofundamento reflexão raciocínio se você está em uma atividade mediúnica e você está lá vendo a sua colega com aquele hiper top exposto as pernas expostas está lá aquele sujeito com a calça hiper apertada mostrando todas as suas qualidades não dá gente porque ninguém é cego e ninguém pode ficar o tempo todo com a mão na frente do olho então vamos ser decentes nessa hora vamos ser um pouco mais recatados depois faz o que quiser mas enfim a gente tem uma compreensão muito pobre do espiritismo imaginem depois de 170 anos a gente ainda tem compreensão pobre e o espiritismo para o cristianismo via de regra é extremamente avançado ele é um atravessamento uma travessia entre o cristianismo esotérico e o cristianismo tradicional ele não chega a ser esotérico exatamente porque ele é experimental ele tem objetividade ele tem racionalidade e ele não é o cristianismo tradicional porque ele não se quaduna com crenças na base da fé pura da pura fé a fé tem que ser racional a fé tem que ser racionalizada então a gente vê que o espiritismo ele não tem esses avanços da mística o caminho de Kardec não é um caminho místico o que ele nos ensina é mais de natureza mística mas para aqueles que entendem e se aprofundam no ensino espírita ele propicia sim experiências místicas muito profundas porque nos dá uma compreensão da grandeza da obra divina né deixa eu ver aqui ah Ana Cristina dormindo ou não bem acordada se mantém assim Ana vibra por mim minha filha vibra vamos embora já está terminando gente são 21 slides já estou no 16 é que eu falo pouco né vamos então ver aqui ora o que é que a Cartier descreve como o puro um o absoluto não Deus em quem devemos nos fundir de nada em nada chama-se no budismo mahayânico aclara a luz do vazio não é então observem o que é a ideia né desse desse um absoluto tem de encontro com o budismo mahayânico que tem encontro com a nossa doutrina espírita que tem encontro com a mística ocidental da idade medieval de Eckhart que tem encontro com a mística de São João da Cruz no século 15 de pessoas que provavelmente não se leram que tem encontro com o Rumi né o Jalalalud Rumi né o mestre sofi do século 13 e aí vai então é esta filosofia que encontra a base nas diversas partes que formam esse ensino né bem adivina a base de toda existência portanto não é um contínuo está fora do tempo e é diferenciada não somente em grau mas em espécie de todos os mundos para os quais a linguagem tradicional e a matemática não são adequadas então quando a gente vai tentar falar de Deus ou da experiência de Deus a gente vai ter uma enorme dificuldade com a linguagem porque a linguagem é a forma de pensar não existe o pensamento e depois a linguagem pensamento e linguagem são um só tempo nós pensamos como linguajamos e linguajamos como pensamos por isso que quando a gente fala o português do Brasil não é igual ao português de Portugal a maneira como o português de Portugal raciocina é diferente do português do brasileiro falamos um idioma similar mas pensamos de forma diferente e quando a gente vai para o inglês fica clara a notória diferença o inglês do americano o americano que fala inglês ele tem um raciocínio que é sempre que é sempre colutivo ele reúne coisas ele é pragmático ele é rápido o inglês via de regra não ele é discursivo o inglês da Inglaterra é um belíssimo eu odeio o inglês americano mas o inglês da Inglaterra é maravilhoso é lindo é bom de se ouvir a elegância a pronúncia e eles evitam fazer essas colusões que são muito comuns no inglês americano a palavra está toda comida vira quase um engasgo o americano fala quase engasgado exceto os do norte os nortistas americanos comumente tem o inglês mais depurado mas os do sul ouvir um inglês americano do sul dos Estados Unidos é uma tragédia ninguém entende nada é um embolaling embolalingua que ninguém entende mas aquilo é uma forma de pensar entendem é uma forma de raciocinar então pensamento e linguagem andam juntos de sorte que quando você tem uma experiência como a de Deus você não consegue traduzir para a linguagem humana mesmo que você seja muito culto e fale um idioma escorreito fale vernacularmente não dá porque está no outro extrato da experiência da consciência está no nível que para nós se chama de transpessoal então não dá conta não tem como dar conta não é? ora por outro lado como Hawkins tentou fazer traduzir Deus numa equação matemática não tem matemática humana que possa definir Deus por isso que ele faliu não deu desistiu morreu sem conseguir não é? porque Deus é intraduzível para a nossa condição como ele diz quando estivermos mais puros mais próximos de Deus talvez consigamos mas agora não em todas as exposições da filosofia perene ocorre então a frequência da contradição extravagância verbal e às vezes até uma aparente blasfêmia isso ocorre muito tá? por quê? porque você está tentando dar conta de um objeto quer dizer de falar de algo que entra no paradoxo não é? uma vez tinha um livro eu perdi esse livro acho que não tenho mais ele que tinha assim Deus é o absurdo não é um absurdo Deus é o absurdo porque Deus é o absurdo dizia ele o autor porque Deus está fora da linguagem Deus não pode ser explicado pela compreensão humana pela racionalidade humana e é isso não é? então para a gente ter esse entendimento a gente vai cair sempre nos problemas da linguagem né? então ficamos utilizando contradições blasfêmia o que parece uma blasfêmia extravagância verbal porque por exemplo quando o Hecate diz de nada em nada ele está dizendo que vamos encontrar Deus aonde? lugar nenhum? mais nada é uma expressão que no alemão de Hecate tem hoje uma significação para nós de uma outra coisa e a gente por exemplo sabe eu sei que Ramon deve estar dizendo assim que não pode existir o nada porque não existe o nada para a doutrina espírita mas esse nada que Hecate está falando não é provavelmente o nada de nada não é o nada do zero é o nada do vazio né? da experiência de esvaziamento do eu é de nada em nada do esvaziamento em esvaziamento é que a gente vai tendo contato com essa realidade divina com essa realidade da divindade né? então ninguém ainda inventou um cálculo espiritual em cujos termos possamos falar coerentemente acerca da base divina e do mundo concebido como sua manifestação bem aí o que é que o nosso Huxley nos pede né? aqui para nós espíritas já estou adiantando que a gente tem que entender essas excentricidades linguísticas dos que procuram descrever uma ordem de experiência a partir de um sistema de símbolos cuja pertinência é de fato de outra ordem completamente distinta ou seja quem tem essa experiência direta tem uma experiência de uma ordem que fica difícil de traduzir para a experiência comum então você não tem os símbolos capturados eles ficam difíceis sendo traduzidos para os símbolos da experiência comum e muitas vezes quando você traduz o símbolo para a experiência comum perde a beleza e a substância me permitam aqui colocar um grau muitíssimo menor extremamente mais pobre e olha bota aí NK para PIB de mais pobreza nisso é a experiência mediúnica Deus possui a misericórdia e os espíritos também de vez em quando acham que eu tenho a possibilidade de traduzir algumas falas espirituais e o que ocorre enquanto eu estou captando tudo tem uma beleza que eu eu não sei como dizer para vocês é de uma transcendentalidade que é indizível a ponto de muitas vezes quando termina a comunicação eu fico chorando de dor por não ter conseguido traduzir a beleza que ali estava sendo dita eu fico muito chateado comigo mesmo mas meu Deus que pobreza que coisa horrível que não consigo e ao mesmo tempo eu fico impregnado da beleza que eu senti então o que é que eu penso que muitas vezes o que eu estou traduzindo não é a beleza originária porque o que está me sendo passado tem uma beleza muito maior que eu não encontro na minha pobreza intelectual e moral a possibilidade de traduzir recentemente houve uma comunicação que foi uma carta vinda de um certo estado espiritual que era de uma beleza eu não sei nem dizer na hora que se traduzia pelas minhas palavras ficava de uma pobreza e contaminou eu fiquei meu Deus que pobreza horrorosa era uma coisa tão linda às vezes os espíritos estão falando coisas que eu me sinto transportado para uma zona de experiência que eu não sei nem qual é e aí quando eu vejo o que está gravado o que foi gravado o que ficou registrado é uma pobreza que não reflete aquela beleza originária eu acredito que seja essa mesma a grande experiência dos místicos claro só que num grau muito 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 repito mais elevada que essa que eu estou relatando embora eu reconheça e agradeço aos humanos espíritos quando eles acham que eu tenho alguma condição acho que às vezes avaliam erroneamente mas é por misericórdia deles que eu tenho alguma condição de fazer esse papel de tradutor ou de transdutor no que concerne a uma expressão plenamente adequada da filosofia perene existe portanto um problema em semântica descendidamente insolúvel é o que eu estou tentando dizer aqui para vocês o que é semântica é o campo do significado é o campo da exposição dos significados não há como traduzir eu fico impressionado e aqui vou também aproveitar para a gente sempre trazer uma consideração doutrinária eu fico impressionado de algumas comunicações do que é doutor Bezerra de Menezes que beira para mim o incompreensível em que temos é como se Bezerra fosse nosso amigo do bar e definitivamente ele não é doutor Bezerra é um espírito muito elevado não é perfeito mas é muito elevado a ordem de ideias de doutor Bezerra jamais está pegada a pequenas mesquinhezas da vida é sempre a ideia dirigida a evolução humana a caridade é o bem a fraternidade a realização do serviço com Jesus então são ideias extensivas elevadas que não estão pulando a nossa linguagem mais corriqueira e às vezes eu fiz uma linguagem pelo menos é a minha experiência porque eu penso de vovô Bezerra cada um tem o direito de pensar como quiser é o que eu penso dele é o que eu sinto que ele é então quando a gente vê uma comunicação corriqueira de Bezerra falando venalidades não pode ser a meu ver não pode ser Bezerra porque ele tem um extrato de pensamento de grandeza de pensamento de tal ordem que a gente pode até ter pobreza e expressar mas não ficar tentando expressar pobremente como se fosse isso que Bezerra é não é então isso se aplica aos bons espíritos aos espíritos mais elevados espíritos elevados não fica procurando linguagem corriqueira da gente para se fazer entendido e a gente eles falam eles falam no padrão deles não precisa ser um padrão pedante não precisa ser um padrão como um certo espírito que tem por aí fala que ninguém entende tem que estar com o dicionário de junto e quando foram perguntar ao médium por que ela faz isso porque ela diz que todo mundo tem que ler o dicionário não isso aí é isso aí é balela não é isso a linguagem correta a linguagem bem utilizada é própria dos espíritos elevados mas também não precisa ser incompreensível e pedante e sofisticado a ponto que ninguém entenda não é isso que estou falando então a gente vê que há problemas de semântica entre o que o espírito tenta traduzir na nossa experiência estou falando de experiência mediúnica e o que realmente a gente consegue traduzir nem sempre a gente alcança a beleza como intermediário daquilo que está sendo dito pela pobreza no meu caso não estou falando de outros então no meu caso eu sou um médium muito pobre mesmo inclusive intelectualmente mas enfim isso ocorre mas quando se trata dessa experiência quando se trata dessa experiência espiritual e a experiência da filosofia perene que retrata grandes ideias de grande alcance a gente tem problema realmente de semântica então um fato que deve ter continuamente presente deve estar presentemente em tudo que deve cifrar as suas formulações a gente deve considerar esse problema de semântica para que a gente não julgue a linguagem de um espírito zumbeteiro de um espírito blasfemo é porque quando a gente vê uma frase de Eckhart uma frase de João da Cruz uma frase de Halula de Rumin e de outros místicos de Santa Tereza do próprio Francisco de Assis a gente entenda que são experiências cuja semântica não tem encontros com a nossa linguagem comum ou que pode ter problemas de encontros com a nossa semântica comum o conhecimento direto da base então não se pode obter senão pela união e a união só se pode obter pelo aniquilamento abstraído do eu ou seja para a gente alcançar esse momento de encontro com a base a gente tem que fazer um processo unitivo a união está no sentido de unitivo e para que a gente faça o processo unitivo como trabalhamos aqui nos dez estágios da iluminação espiritual a gente precisa ter esse momento de renúncia do eu de apagamento do eu de silenciamento do eu dessa consciência inquieta do eu para que em todos os níveis se estabeleça o vazio e a gente sinta esta presença inefável e se a gente tenta traduzir ela para a linguagem humana repito a semântica vai ficar complicada as palavras ficaram complicadas porque não é a experiência da linguagem comum então eu acredito que com isso a gente tem uma boa introdução e uma boa problematização para os próximos capítulos que ali virão e desejo a todos e todas paz e bem obrigado pela passagem